E aí pessoal, beleza? Colusty volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera estamos aqui hoje com a nova demo do jogo Nioh, por que a nova? Porque esse game já recebeu uma demo, inclusive tem vídeo dela aqui no canal e o que tem nessa nova demo 2.0, o que tem nessa nova demo? Bom galera, essa nova demo contém alguns itens novos, novos inimigos, novos chefes, novas fases, então tem bastante coisa legal para a gente conferir e antes de começar a gameplay, de começar o vídeo, eu tenho um recadinho importante para passar para vocês. Bom, para quem não sabe, para quem conseguisse zerar a primeira demo, iria ganhar, ganhou, quem conseguiu zerar ganhou uma DLC no jogo final e também já ganhou o direito de começar essa segunda demo direto das novas fases ali, da parte nova que tem de novidade aqui dessa demo. Eu consegui zerar essa primeira demo, tem vídeo aqui no canal mostrando isso, porém o meu save foi apagado, eu não sei o que aconteceu, eu não apaguei, ele sumiu do nada, então eu não consegui começar direto da segunda demo, Eu estou tendo que jogar tudo de novo e eu estou aqui na primeira fase da demo, logo após a primeira metade e como eu não mostrei isso nos outros vídeos que eu fiz da demo de Nioh, eu resolvi trazer então um pedacinho dessa fase para vocês verem, para quem ainda não conhece o jogo, para quem não conferiu os outros vídeos, para que vocês possam conferir e ver como que é o game. Bom, vamos fazer então aqui um pouquinho de gameplay dessa primeira parte, eu estou logo após a primeira metade da primeira fase e eu já anotei que tem alguns itens novos inclusive nessa parte aqui, vamos lá então, vou sair andando aqui para o lado, vocês podem anotar que já temos um inimigo logo ali na frente, E para quem não conhece o jogo e nunca viu nada, ele é muito parecido com Onimusha e com Dark Souls, vocês vão conseguir notar isso melhor agora, a hora que eu for bater nesse cara aqui ó, notem que o estilo de combate, ele é muito parecido com Dark Souls, tá vendo? E a dinâmica do jogo, a dinâmica do jogo, a temática obviamente é puro Onimusha e é por isso que esse jogo é muito bom cara, sério, eu estou curtindo demais, demais, demais o jogo, com certeza vou comprar a versão final dele e vou trazer série para o canal porque eu curto demais jogos com a temática de Samurai e Japão Feudar, eu acho muito, muito foda. E bom, de início, vocês podem notar que eu estou com uma katana dupla e isso é um item novo que não tinha na outra demo, ó, peguei agora um arco, deixa eu equipar aqui, porque arco é muito, muito útil nesse jogo, arma de longo alcance né burro? Aliás, eu já tinha um arco, eu não sei porque eu não tinha equipado, enfim, opa, pera, mutiu, deixa eu matar o carecão aqui, Shang Tsung falou, haha, vamos pegar aqui essa pedra, eu sabia que tinha esse inimigo aqui porque eu lembro que eu morri adoidado para ele na outra demo. O que tem nesse cadáver? Pedra espiritual pequena, beleza, vem para cá, opa, você voltou cara? Caraca, tu é corajoso hein rapaz, beleza. E essa katana dupla, eu achei muito massa cara, eu ainda não tinha jogado com ela porque não tinha na outra demo, mas agora que eu testei nessa eu achei muito, muito foda, gostei bastante. Aqui vai aparecer alguns inimigos novos, não, não novos tá, porque isso que tinha na primeira demo, mas novos nessa área. Vamos tomar cuidado porque, se eu não estou enganado, eles derrubam a gente tá, eu acho, vamos tomar cuidado. Ah, toma lixo. Eu estou jogando até aqui de boa pessoal, porque eu realmente treinei bastante na primeira demo do jogo, o jogo é muito, muito difícil. Não é porque eu estou conseguindo matar de boa aqui que o jogo é fácil, não, é porque eu realmente treinei para conseguir alcançar esse nível e deixar o jogo um pouquinho mais fácil. Tem alguma coisa aqui para baixo? Tem. Camarada. Ai, 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 peraí tio. Vamos tomar cuidado porque, se a gente abrir a guarda, vai dar ruim. Errou o zumbi. Falou, beleza. O que tem aqui? Outra coisa legal pessoal, é que essa segunda demo, ela está legendada em português. Então, o jogo vai ter legendas em português do Brasil, eu achei isso muito legal porque, é uma empresa que, apesar, é, tudo bem, o jogo é exclusivo do PS4, então ele teria, é, esquece. Mesmo que não seja uma empresa tão famosa, o jogo vai ser distribuído pela Sony, provavelmente. Então, os jogos distribuídos pela Sony, eles são localizados no idioma local. Vou também. Deixa eu ver o que tem aqui. Cabuto Arruaceiro. Ah, pegamos um, legal. Pegamos um, um elmo. E, pessoal, uma coisa muito bacana do jogo, é a customização do personagem, obviamente, não a customização de você alterar o rosto, os olhos, enfim, isso não muda. O que muda são, a grande variedade do jogo são, realmente, as armaduras, as armas, e, então, é muito difícil a gente ter um inimigo, um, aliás, um inimigo, um personagem parecido com o de outra pessoa. Porque, existem muitas armaduras, e cada uma tem o seu próprio estilo, nem uma é igual a outra, e isso que eu achei muito legal. Isso também é muito importante para o jogo não ficar enjoativo, né, por exemplo, você ficar olhando, é, o mesmo personagem o tempo inteiro, isso acaba enjoando. Então é legal que eles coloquem essas diferenças entre uma armadura e outra, para dar essa variedade, o jogo não ficar tão cansativo. Bom, para quem não sabe, aqui é a nossa bonfire, vamos falar assim, de Dark Souls, porque é onde a gente descansa e sobe a nossa vida, né, reabastece a nossa vida, é onde a gente upa, então aqui é basicamente a nossa central. Eu vou dar uma upada, eu não sei quanto que eu vou conseguir upar, mas eu vou upar um pouco de vida, um pouco de força, e eu só tenho mais um pontinho para upar habilidade, mas eu vou upar destreza. Beleza, pode subir, show, eu ainda não vou trocar o nosso espírito amigo, porque eu nem tenho, né, outro espírito para colocar, vamos ficar com o do cachorrinho mesmo, e já já eu vou mostrar para vocês como que funciona o lance do espírito. Eu sei que muita gente jogou o jogo e não descobriu como que usa, ou não descobriu para que que serve, enfim, vamos lá. E aí, se não, a gente ia disparar a flecha, cadê? Por que não estou trocando? Era para trocar, deixa eu ver, que estranho, era para trocar, ah, o R2, então ele puxa direto, porque quando é outra espada, que você coloca em outro slot, você tem que trocar automático. Vamos dar uma flechada ali no cara, não tem ângulo, droga, não deixa. Cadê? Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem um item, ai, ai, caraca, a gente tomou flechada, esse vagabundo aqui, velho. Ah, lixo. E uma coisa que eu achei muito, um ponto muito, muito importante no jogo, é a inteligência artificial da máquina. Sério, pessoal, é muito, muito boa, cara. Você não vai conseguir aproveitar de bugs da máquina, ou de burrices, porque realmente, até agora, desde a outra demo, eu não consegui acompanhar nenhum, sério, os inimigos são muito, muito inteligentes. Vamos na moral, só porque eu estou falando agora, o cara não viu a gente, não sei como, né? Ah, nossa, ó. Agora que tem três inimigos, eu vou usar o nosso espírito. Deixa eu ver se... é, vou precisar, vamos lá, ó. Para quem nunca viu, aí está... A gente ativa como se fosse um especial... Nossa! Caraca, velho! Olha o dano que a gente levou. Agora corre, porque vai dar ruim. Tem três ali, não dá para enfrentar... Não dá para enfrentar três de uma vez, sério, pessoal, é impossível. Tem que isolar a luta, cara. Vamos chamar esse aqui primeiro. Enfrentar mais que um inimigo ao mesmo tempo nesse jogo é muito, muito difícil. Vamos lá, vamos... Ir para trás? Ah, meu Deus. Ficamos fadigados, agora ferrou. Ai! Não, 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 não. Ficar fadigado nesse jogo é sinônimo de morte. É muito difícil você sair vivo. A gente deu um pouquinho de sorte ali, viu? Cadê os caras? Cadê vocês? Ali, vem cá, grandão. Os inimigos maiores, eles possuem... Posturas também, eles podem trocar de postura. Ai, ai, maldito. Aí, beleza. Isso foi bom. Vou esperar mais um vacilo e a gente ataca. Agora... Ah, meu Deus. Nossa, a vida está muito baixa, cara. Morre. Deixa eu vir para trás e vou usar... Uma poçãozinha. E agora, você... Vai morrer. Não morreu. Droga, ele caiu no chão. Dá para ter matado. Mas se liga. Aí, beleza. Prende a câmera, por favor. Aí, já era. Beleza. O que eu falei da postura, pessoal, é o seguinte. O nosso personagem, ele possui quatro posturas. Cada postura te favorece em uma situação do combate. Por exemplo, se você quer ter um ataque médio, você usa o quadrado. Um ataque mais forte, o triângulo. Está vendo que o nosso personagem vai alterando a postura dele. Aí, ó. E, consequentemente, cada postura gasta uma certa quantidade de estamina. E a estamina é o ponto principal desse jogo. Se você não souber dosar a estamina, o quanto você vai usar, você vai morrer muito e muito. Então, tem que tomar cuidado com a estamina. E tem que saber dosar ela. Senão, não tem jeito. Você não vai conseguir jogar o jogo. Caraca o lixo. Eu ainda não tenho nenhum ataque especial. Isso é muito ruim. Mas, em breve, a gente libera. Morre. Ah, é triângulo, cara. Eu esqueço. Quando o inimigo cai no chão, se você usar um ataque forte, você elimina ele automaticamente. Ou tira muita vida. Então, é importante você derrubar ele. Aí, vai agora. Droga, ele tinha ficado fadigado e eu vacilei. Mas, beleza. Vem cá. Errou. Ai, ai. Caraca, velho. Olha o dano que ele deu. Putz, grila. Agora já errou. Acabou a estamina. Ah, cara. Tá de calo que ele tá errando toda hora. Olha, ele trocou a postura. Agora ele vai morrer. Morreu. Beleza. Ele dropou um elixir. Muito bom. Porque agora vai ter um mini boss aqui na frente. E eu não sei se eu vou conseguir matar ele. Vamos ver. Vai ser difícil. Pegamos uma lança. Não vou usar lança. Porque eu tô acostumado com essa espada. Tem algum inimigo aqui? Tomar cuidado. Porque, às vezes, os caras vêm de trás. Aí já era. É um abraço. Recupere a quantidade máxima de Ki. Compulso de Ki. Bem cedido no reino Yokai. Tá. Tá dando algumas dicas pra gente. Isso aqui, pessoal. São outros jogadores, tá? Que morreram nesse local. E a gente pode chamar o espírito deles para uma batalha. Então, se a gente ganha deles, a gente acaba pegando alguns itens deles. E também acaba ganhando aí uma certa quantidade de XP. Então, é muito legal você, às vezes, duelar pra ir pegando esses itens. E também ganhando uma certa quantidade de XP. Deixa eu ver aqui que eu peguei alguns itens. Não serve. Não serve também. Ah, aqui serve. Deixa eu ver aqui. Não, nossa, melhor... E também serve. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Aprender habilidades. É aqui o que eu falei, ó. Katana, katana dupla. Não tinha katana dupla na primeira demo, tá? Isso aqui é novo. Porém, eu não sei se eu vou usar ela ou se eu vou usar uma katana normal. Esse é o meu medo. Eu vou upar a katana. Porque eu tava acostumado da outra demo, então eu vou com ela. Libera aqui. Aumenta em 20% a sua taxa de recuperação de Ki, enquanto a sua vida estiver menor ou igual a 30%. Não. Dispenso aqui de sua espada para atordoar os inimigos ao seu redor. Muito bom. Por favor. Abilidade de postura alta é ativada. Recuperar o Ki por completo após um pulso de Ki. Aumenta o dano do seu próximo ataque. Bom também. Vamos liberando. Ki mais 10. É isso aqui que eu gosto, cara. São as habilidades que você consegue combar com o seu combo. Vamos lá. Ki mais 10. Quantos pontos eu tenho? Não sei. Mas eu vou upando. Vou upar isso aqui também. E é isso. Beleza. Agora eu vou upar... Aliás, eu vou equipar a nossa katana. Cadê ela? O Shigatana. Cadê você? Essa aqui. E agora... Vamos tentar enfrentar esse mini-boss que não vai ser fácil, pessoal. Não mesmo. Porque, ó... A gente tem que abrir essa porta. E a chave deropa dele, se eu não estou enganado. Ele está bem ali naquela sombra, está vendo? Não vai ser fácil. Vamos lá. Apareça. Fernandão. Ai. Cara, vai ser difícil, hein? Ele lembra muito o primeiro boss do jogo. Muito, muito. São muito parecidos. Eu tenho que tomar cuidado e pegar o moveset que ele vai usar. Eu não lembro mais. Está muito bem. Mostra também que ele errou, velho. Cuidado. Manter distância para ver qual vai ser o próximo ataque. Errou. Galera, não abusem nos ataques, velho. Dá um. Volta. Dá dois no máximo. Volta. Aí, ó. Está vendo? E aí, quando abrir uma brechinha, você pode dar três. Ou, sei lá, dar dois ataques carregados. Isso vai da sua estratégia. E eu avisei, né? Fui meio burro. Tentei dar mais que dois ataques ali seguidos e abri a minha brecha total. Abri a minha... A brecha não. Abri a minha guarda. E aí, o resultado é esse. O jogo te pune demais. O jogo é difícil. O jogo não é fácil. Ele é bem, bem difícil. E quando eu falei que ele é mais difícil que Dark Souls, muita gente falou que não. Mas sim, pessoal. O jogo é mais difícil que Dark Souls. Os jogos podem ir por mim. O jogo é realmente complicado. E olha só onde a gente volta. Bem longe, né? Mas o jogo é isso. O jogo é bem complicado. E ele te pune quando ele pode. Então, tomem cuidado ao jogar esse jogo. Porque ele é bem castigador. Ele é... É magnífico. Eu adorei. Eu amo jogos difíceis. E amo o estilo Dark Souls. E amo a franquia Unimush. Então, esse jogo é muito, muito bom pra mim. Eu tô muito ansioso pra poder jogar a versão final dele. E eu espero que realmente ela saia esse ano, né? Que é o prometido. Bom, pessoal. Então é isso. Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês aqui do jogo Neo. Eu vou zerar essa primeira parte sozinho em off. Ou talvez eu vou fazer alguma live. Não sei. Eu vou ver isso ainda. Mas eu vou fechar essa parte. Aí, quando eu chegar na segunda parte. Que é a parte onde eu quero chegar pra ver as novidades. Eu vou trazer mais vídeos dessa demo. Porque eu quero compartilhar com vocês. O que eu estou vendo de novo. O que eu estou achando aí. O que eu estou achando das novidades. Que o jogo vai apresentar nessa nova demo. Então, eu vou compartilhando isso com vocês. Quando eu chegar nessa nova parte. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Lembrando que se você curtiu esse vídeo. Deixa aqui embaixo o seu gostei. E também o seu favorito. E se você gostou e não está aqui no canal. Se inscreve aí. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E se há.